Olá galera tudo bem meu nome é Paulo, estou iniciando aqui meus vídeos no YouTube Vou dar umas aulas, iniciar os vídeos dando uma aula de desenho Iniciando toda a parte de esboço, mostrando como faz um esboço A importância de um rafo no desenho, que é se jogar a ideia no papel Sem um detalhe final, depois vai dando acabamento Bom, eu sou um artista semiprofissional E vou dar uma dica aqui para quem está iniciando e gosta de fazer desenho, gosta de arte Que é aprender um pouco Eu uso de material uma lapiseira da Pentel 09 Muito boa a lapiseira Faz bastante tempo que eu tenho ela, nunca tive problema Ela tem uma mecânica muito boa De borracha eu uso essa borracha plástica Tareia muito boa Apaga bem pra caramba Bom, eu vou iniciar essa aula aqui mostrando fazer rosto Iniciando com o esboço de rosto Vamos lá, iniciando com o círculo Bom, fiz o círculo, isso aqui vai ser o tamanho da cabeça que a gente vai fazer do personagem Aí eu faço esse traço aqui no meio Pra mostrar a direção do rosto Nesse caso aqui eu vou fazer de frente Agora o que eu costumo fazer Na base do círculo a gente faz essa marcação Aqui vai ser o nariz Então eu vou dar uma marcada aqui com o andão no seu nariz Um pouco mais acima Eu tenho outra marcação que a gente usa pro olho E mais acima a marcação pra testa Agora vamos fazer o formato do rosto Beleza, é um negócio bem simples Agora aqui a gente faz um círculo pro olho Pra saber a distância Você mede esse olho que você fez Mede um Um, dois, três Tem que ter um no meio Então vai ser mais ou menos aqui o outro Do mesmo tamanho Como de frente é proporcional Um pouco abaixo do nariz a gente faz a boca Faz a marcação da boca aqui Como você não estira o meio quadrinho de por enquanto Aqui faz a marcação pro queixo Eu vou mostrar bem a marcação do quadrinho Uma dica legal aqui Entre o olho e o nariz A gente faz a orelha Eu costumo usar bastante forma geométrica Usar um Usar círculo Então, usar um círculo Eu achei uma maneira bem simples de fazer o desenho Depois que eu joguei essa forma da orelha aqui Vou deixar ele meio que parado por enquanto Eu vou mostrar um detalhe aqui na parte do olho Tem uma maneira bem simples de fazer o olho Que Você pode tanto fazer uma caixa assim E desenhar dentro Ou também usar a própria forma aqui Você já pode jogar o desenho do olho Agora eu vou começar a parte de marcar o traço que eu quero deixar no desenho Depois que eu passar a borracha Ficar só o traço mais Mais grosso Mais forte Para ter uma noção de onde vai ser o meu Onde que eu vou desenhar Bom, aqui funciona assim Eu fiz o olho Também proporcional aqui Deixa eu acertar Beleza Essa marcação aqui está beleza Ó Nesse traço que eu fiz aqui em cima Eu sempre dou uma levantada aqui Para ter a noção de onde vai vir a sobrancelha Então faço mais ou menos por aqui Aí estendo um pouco mais para cima do olho E fica um pouco para trás aqui Aqui tudo marcação, tá pessoal? Não é nada certo ainda Então eu vou marcando o traço Deixando ele mais forte Aqui o formato da orelha Vou formar aqui agora a cabeça Agora galera Com essa forma já feita Eu vou pegar a borracha E vou apagar bem por cima Aqui assim Vai bem nada muito forte Bem fraco Deixa só os traços manter o risco final Bom, vamos lá Agora eu vou passar limpo E agora eu vou passar a borracha 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 Eu tô fazendo um desenho assim pessoal, um desenho bem simples, bem pra ensinar mesmo, tá? Não é nada muito, não é um personagem certo, eu tô criando aqui conforme vai ser o desenho. Bom, agora eu vou dar uns detalhes da orelha. Pra desenhar a orelha eu faço o seguinte, eu faço essa volta aqui e esse meio círculo e faço mais essa perninha aqui. Depois, na parte de baixo dessa perninha, eu vou lançar uma outra meia lua que vai entrar aqui e faço uma outra embaixo que vai cair aqui. Aí eu faço um risquinho aqui no meio, vai parecer mais ou menos um Y, tá vendo? Fica que nem fosse um Y. Isso é uma maneira bem legal de resolver a orelha e fica bonito também, não fica uma coisa muito carregada, fica um negócio bacana. Como também nesse lado aqui, ó, você pode fazer só essa marcação que também fica legal, não fica feio. Depende do estilo do desenho que você vai fazer. Tá vendo? Ó. Bom. Agora eu vou pensar em dar umas marcas de expressão pra esse personagem. Esse olho aqui não tá legal. Ó galera, eu vou usar uma proporção aqui, ó. Você tem noção se tá certo ou se tá errado o desenho. Ó. Essa marcação que eu fiz aqui é pra saber aonde começa o olho. Que nem aqui tá certo, tá vendo? O olho começou aqui. E pra não ficar uma coisa muito desproporcional, o que que eu fiz? A ponta do olho, fiz essa linha aqui pra riscar, pode ser que fica com a ponta do outro olho. Tá vendo? Aí fica um desenho mais certo, fica uma coisa tão desproporcional do lado do outro. Apesar que também, se você for pegar um desenho de uma referência de alguém que tem um olho distante do outro, pode fazer também, não tem problema, não sei se vocês estão fiel. Por isso que senão a gente faz a caricatura às vezes, pra brincar com esses detalhes da pessoa. Bom. Agora pra fazer um detalhe da sobrancelha, você pega sempre a... fazendo riscos de baixo pra cima. até preencher. Toda a sobrancelha. No olho, eu costumo fazer como detalhe, que nem... pra não ficar o olho muito forte, muito sério, você pode brincar. Fazer um traço mais grosso aqui em cima, pra minimizar o olho. Ó, fazer essa bolinha aqui no meio. Jogar um brilho aqui, ó. Pra ficar o olho mais bonito. Tá vendo? E também jogar uns... dar uma assombriada nele. Vou mostrar aqui, o maior fica mais legal de ver. Ó. Tá vendo? Jogar esses duas... duas traças aqui. Ó. Esse aqui por cima Aí tem o círculo A bola do olho Dentro aqui E eu coloco esse brilho Sempre no canto direito É uma técnica minha Mas isso varia muito Tem várias artistas que fazem o brilho De diversas formas Vai quadrado, umas pontas aqui Isso vai vendo o artista, não tem uma regra Também pode pegar uma referência De alguma foto de alguém E Pô, esse aqui eu achei bonito Você pode fazer também, fica legal Bom Essa é uma dica que eu dou pro olho Que no meu caso resolve bastante Mas você pode fazer uns Uns cílios aqui também Sempre dando essas Puxadas aqui De dentro pra fora Que fica legal também Sempre na parte de trás do olho O quadrinho usa muito isso na parte de trás do olho Vai ficar legal Bom galera É isso que eu tenho pra mostrar pra vocês hoje Espero que tenham gostado E quem gostou aí Dá um like aí embaixo Pra me ajudar Também tem o link do meu blog Pra quem quiser conferir alguns trabalhos Que eu faço Obrigado gente Até mais Fui Tchau Tchau Tchau